Na manhã de hoje, mais de 200 quilos de drogas foram apreendidos em Tefé durante uma fiscalização do Ibama com o Batalhão Ambiental da PM. A embarcação partiu da comunidade de Breu, no Alto Solimões, e tinha como destino Manaus. Doze pessoas foram detidas. O caso é investigado pela Polícia Federal. E a polícia encontrou ontem os restos mortais de um idoso que estava desaparecido havia quase três anos. Ele foi assassinado por dois homens que já estão presos e confessaram o crime. João Nogueira da Rocha, de 74 anos, estava desaparecido desde setembro de 2013. Os restos mortais deles só foram encontrados depois da divulgação da prisão dos irmãos Benesson Fernandes dos Santos, de 24 anos, e Brendo Fernandes Miranda, de 20 anos, na semana passada pelo assassinato de um pintor na Zona Norte de Manaus. Os familiares de João reconheceram a dupla. Em depoimento à polícia, os irmãos confessaram que mataram um idoso com um tiro de espingarda na cabeça. Vieram, compareceram aqui à delegacia de homicídios, apontando suspeição contra os dois irmãos, pelo sumiço do pai deles. Então, com base na notícia do crime que chegou ao nosso conhecimento na semana passada, por conta das imagens que vocês divulgaram, então nós instauramos um inquérito policial para apurar as circunstâncias do desaparecimento do seu João. Foram quase três anos de buscas. Os familiares, na época do crime, até contrataram cerca de 150 pessoas para tentar localizar o corpo de seu João. Mas nada foi encontrado. Após a denúncia, a polícia voltou ao local. Mas os ossos da vítima só puderam ser encontrados por conta do trabalho da Companhia Independente de Policiamento com Cães. A ossada foi encontrada em uma via de difícil acesso no ramal do Pau Rosa, na BR-174, próximo a um igarapê. Os dois foram indiciados pelo crime e encaminhados à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Outro caso apresentado na manhã de hoje foi o de José Osmar dos Santos, de 60 anos. Ele assassinou o vendedor Reinaldo Ramos de Nazaré em dezembro do ano passado, no centro de Manaus. O motivo? Uma discussão sobre o tráfico de drogas. Ele foi preso ontem enquanto participava de uma audiência sobre outro crime que havia cometido. A gente tem testemunhas, inclusive, oculares, presenciais, que conheciam o Paulo, como o seu José Osmar é conhecido, e que inclusive fizeram o termo de reconhecimento fotográfico dele. Então a gente não tem dúvida de que ele realmente é o autor dos cinco disparos que vitimaram o Reinaldo. José foi levado à cadeia pública, onde ficará à disposição da justiça. O ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, do PMDB, segundo colocado nas eleições de 2014, entrou com um pedido no Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas na tarde de ontem. Ele quer ser empossado imediatamente no cargo de governador, e que Rebeca Garcia, do PP, assuma o cargo de vice-governadora do Estado. Na última quinta-feira, a defesa de José Mello apresentou ao TRE um recurso na tentativa de derrubar a decisão que caçou os mandatos dele e do vice Henrique Oliveira por compra de votos. Esse recurso será levado ao TSE. Bom, hoje é o último dia de agendamento pela internet para fazer o cadastro biométrico lá do TRE. Vamos ainda ver se tem movimentação hoje no Fórum Eleitoral, ao vivo, com a repórter Sara Alencar. Boa noite, Sara. Boa noite, Marcela. Por aqui a movimentação está tranquila, mas ainda tem eleitores esperando para serem atendidos. Hoje é o último dia para realizar o agendamento para o recadastramento biométrico, que se encerra no próximo dia 30. E para falar comigo sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o Messias Andrade, ele é secretário de TI. Boa noite, Messias. O senhor tem informação de quantas pessoas já realizaram o recadastramento e de quantas ainda estão faltando? Bem, boa noite. A nossa meta é encerrar até o dia 30 aproximadamente 1 milhão e 200 mil eleitores com recadastramento feito. Isso nos chega a um número de 98 mil cancelamentos que deverão ser realizados no dia 31, que seria o dia seguinte. E a partir do dia 1º de abril até o dia 4 de maio, nós estaremos recebendo essas pessoas que tiveram o título cancelado para reabilitarem o seu status para a situação normal, poderem votar nas eleições de 2016, bem como atender aqueles que vão fazer o seu alistamento, que é o primeiro título, e realizar também a sua transferência. Até esse período, nós poderemos atender cerca de 135 mil pessoas, número que talvez nós não tenhamos aqui na capital. Ok, Messias, muito obrigada. E, Marcela, só lembrando que quem não conseguir fazer o recadastramento, como o Messias falou, tem o título cancelado, perde direitos como assumir vagas em concurso público, renovar o passaporte e também benefícios como Bolsa Família. Família, perdão. Só mais uma informação, Marcela, agora lá de Parintins. O juiz Fábio César Olinto de Souza acaba de determinar o afastamento de dois vereadores, o Everaldo Batista, que é presidente da Câmara Municipal de Parintins, e o Raí Cardoso. A decisão cabe recursos e para mais informações você fique ligado, acompanhe os nossos telejornais, que amanhã o Tadeu de Souza vai trazer mais informações. Boa noite, Marcela. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada. Essa foi a Sara Alencar, ao vivo lá do TRE. Você viu que muita gente pode ter o título cancelado e pode não votar nas próximas eleições. Isso pode ser decisivo, hein? Bom, em 500 toneladas de peixe com o preço de até 20%, mais barato serão vendidas nessa Semana Santa aqui na capital. Esta aposentada saiu cedo de casa para procurar peixe mais fresquinho e barato para comer durante a Semana Santa. Ela levou o tambaqui. Está do tamanho que eu queria mesmo. E o preço? O preço também está bom, porque está do preço do supermercado. Está ótimo. Dona Luzita não quis ir nas feiras, que durante toda essa semana ficam lotadas por causa do aumento de até 100% na procura pelo pescado. Por isso, muita gente procura alternativas. Foi o que fez o Aristóteles. Ele garantiu o pirarucu. Bacalhau da Amazônia não vai faltar no almoço de sexta-feira santa. O quilo a 20, 20 reais do lombo, né? Porque aí fora está mais caro. Acho que valeu a pena. Até sexta-feira santa, a Secretaria de Produção Rural vai oferecer mais de 500 toneladas de pescado. É importante a população saber que este pescado é direto do produtor. Nós temos aí o tambaqui e a matrichã criado nas regiões próximas a Manaus. Nós temos o pirarucu, que é fruto do programa de manejo. E temos também, para aqueles que saboreiam e gostam, nós temos quelônios também de criatórios. Tem o tambaqui, que ele está de R$ 7,50. A matrichã está R$ 11,00. O pirarucu está R$ 16,00. E a ossada está R$ 7,50. As tendas da CEPRÓ estão instaladas em três pontos da cidade. Além do CSU do Parque 10, o Centro de Convivência da Família, na Cidade Nova, e na feira, na Antiga Expo Agro. Hoje, no Dia Mundial da Água, alunos de escolas públicas aqui da capital participaram de atividades ambientais no Parque Nascentes do Mindu, na Zona Leste da capital. Um bem imprescindível. É desde cedo que se aprende a preservar. A água é muito importante porque sem ela não teria vida na terra e nós temos que preservar a água. Nós economizamos muita água quando for escovar o dente, coloca a pasta, molha a escova, escova e desliga a torneira. Aí quando terminar, liga e termina de escovar o dente. O Dia Mundial da Água é comemorado desde 1992, data lembrada para discutir a preservação dos recursos hídricos e o combate à degradação do meio ambiente. Por isso, hoje pela manhã, a SEMAS realizou atividades com alunos de escolas municipais da Zona Leste. A partir dessa idade, onde está propícia a aprendizagem, onde as crianças estão ávidas pelo conhecimento, é neste momento que nós devemos plantar essa gota de água na cabeça dela. Os alunos participaram do abraço simbólico do Parque Municipal Nascentes do Mindu. O local foi escolhido porque aqui dentro ficam três nascentes de água potável do Igarapé do Mindu, que atualmente está poluído. O fato dessas nascentes estarem preservadas nos dá a garantia de que o Igarapé do Mindu é possível a sua recuperação, a sua revitalização. Também neste lugar, a fauna e a flora são castigadas pela ação do homem. O lixo denuncia a falta de consciência. Aqui tem até jacarés, animais que de alguma forma encontraram um jeito de sobreviver na sujeira. As águas que correm por aqui caem no Rio Negro e aqui na Amazônia, onde está o maior reservatório de água doce do mundo. Mas isso não tranquiliza. Um terço do nosso planeta é formado por água, mas só uma pequena quantidade é potável, própria para o consumo. Aqui em Manaus, muitos bairros são cortados por Igarapés, como este aqui, que fica no Dom Pedro, na zona centro-oeste. O problema é que eles são poluídos, é que na maioria das vezes, tudo que vem dos esgotos das casas cai direto aqui, sem que antes as águas passem por uma estação de tratamento. Economizar água na hora de lavar a louça e do banho também ajuda a preservar. Assim, o meio ambiente e as próximas gerações agradecem. O Jornal em Tempo fica por aqui, a gente se vê amanhã às 18h15. Até lá! Legenda Adriana Zanotto